Boa noite, estamos começando mais um vlog e dessa vez a gente vai visitar a decoração do Capote de Morte. A intenção dessa vez é atravessar a fonte, vamos ver se a gente vai ir atrás dessa fonte ou não. Eu estava esperando a ver no letrinho, então eu vou te mandar um pouquinho pra vocês. Então, amiga! É uma aventurinha, só que hoje é no Iga-Pó. Sim, a nossa aventurinha hoje é no Iga-Pó, ainda bom atravessar aquela fonte hoje, hein? Ah, mesmo. É o aço. O pouquinho já está óbvio, né? É, já está preparada, né, amiga? É, eu pensei que isso aqui ia estar vazio. Sim, eis que você acha que vai estar vazio porque o Natal já passou. E o lago está desse jeito, está mais lotado do que quando era Natal. Gente, a árvore vocês já viram no outro vlog, mas hoje vocês vão ver ela mais de pertinho, ok? O seu marido já deu na linha. As barriquinhas. A minha ama, a barra de sorvete. Gente, a fila está quilométrica. A gente queria atravessar a fonte e andar de pedalinho, mas a fila está quilométrica. Ela está enorme. Que isso, Jesus. Estica ainda para você. Que linda. Aproveita que deve estar perto do sorvete para pegar um ali, ó. A amiga chega já na barra do que é um sorvete. A barra do sorvete. A gente gosta de sorvete. Viemos em outra barraquinha porque a amiga quer milk and shake, né amiga? Achamos uma que tem, amei. Já com o nosso sorvete, agora a gente vai para a fila. Ah, eu entendi, Daniel. A distância que a gente está da árvore e da ponte é hoje. O que a gente não faz pela Tamiris, né? Hoje vocês vão ver essa árvore de todos os ângulos possíveis hoje, tá? É. Gente, olha só que lindo. Estamos entrando para poder tirar foto. Finalmente a gente vai atravessar essa ponte, gente. Aí, gente. Estamos passando, olha só. Olha só. Que lindo. Amiga, tenta tirar uma foto minha nesse soco de neve aqui, né? Tá. Olha, gente. Essa é a visão que a gente tem do lago. Tinha uma fotinha da amiga. Já volto. Travessando 2023 para 2024. Olha que impressão, gente. A amiga está aqui. Gente, olha isso. Olha que coisa mais linda, gente. Muito linda. Quero tirar uma foto aqui. Olha ali, gente. Que lindo. Que lindo. Sim, muito linda. Olha aqui. Olha aqui. Mais uma flor daquelas. Olha os pedalinhos, gente. Será que vai dar tempo da gente andar? Eu acho que sim. Eles estão funcionando ainda, né? Uhum. Muito lindo, gente. Muito lindo. Olha aqui. Que lindo. Muito lindo. Com uma belezura dessa, a gente vai estar com coisa mais linda, gente. Ele fica triste, né? Ele fica triste. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui, gente. Lá, Gigapó, Londrina. Aquela decoração resbina de um Olombo, né? E aí, amiga? O que você está achando da decoração? Amando até agora. Está muito linda, né? Gente, olha isso. Eu estou aparecendo a criança. Está muito linda. A árvore toda sua. É toda sua, filha. A árvore muda, gente. Muito bom. Estou. Olha. Para a frisão, gente. Está de parabéns, viu? Está melhor do que a de cambia. Ah, não tem como negar. A gente está filmando de... De comprido, não. Na vertical, né? Que dá para ver certinho o efeito da árvore. E a lenteira, né? A gente faz uma edição legal. Bom, e vamos continuar o tour pela ponte, né? Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. E aqui... Outro pedaço para a gente andar. E lá no final tem o 2024. 24. Olha, gente. Vamos continuar o tour pela árvore. Nossa, gente. É muito lindo. É verdade, né? Verdade. Gente, olha só. Agora vou mais para frente ali. Olha só. Tem até um pote de salvar a vida para a pessoa. É, olha. Se você cair na água... Não caia na água. Não caia na água. Olha, gente. Estamos chegando em 2024. Seja bem-vindo em 2024. Está 3 dias para a viada do ano ainda. Olha aqui, gente. Que lindo. Tchau! E passamos! Amém. Olha que lindo! Seja bem-vindo! E passamos! 2024! Olha que lindo! que a gente estava. Amiga. Oi amiga, a gente pegou no flagra. Amiga. No flagra do que? Do que? Enfim, agora a gente vai ver se o pedalinho ainda está aberto, mas acho que está, porque tem pedalinho andando. Pra gente poder andar de pedalinho. A noite, porque eu nunca andei. Ah, que boicada. Oi. Gente, tem que virar a roleta, tá? Ah, tá. Então. Obrigado. Poxa, que novidade que é essa, agora a gente virar um lugar que eu uso aí. Também não sei. Saímos do outro lado. Obrigado. Ah, vou ir no Mac hoje não, meu querido. Olha só gente, come e você não passa. só tem barraquinha de bifoca. Ai, vamos amiga do pedalinho. Vamos ver quanto que é. E o negocinho onde fica o pedalinho, tá mais moderninho agora. Eles fizeram um quiosquinho todo bonitinho. Vamos lá. Onde que é a entrada disso aqui? Ah, eu acho que é dessa fila aqui, amiga. Tudo tem fila. Vem me entregar pro final de ano. Tudo tem fila. É uma beleza. Olha só, gente. Eles fizeram um quiosquinho que não tinha aqui dentro da porta. Parece que o ingresso do pedalinho vai ficar aqui. Vamos descobrir onde é. Ah, chama. Olha aqui, ó. O ingresso do pedalinho. Acho que é lindo. Olha aqui, gente. O nosso ingressinho. 10 reais pra andar de caravela. Você vai ter uma diversão ótima. Então, ó. Bora, bora. Já estou com o coletinho em salva-vidas. Árvore lá no fundo. Estão esperando chegar uma cavela pra gente poder ir. Ansiosa, amiga. Nossa, não me favoreceu nada, São Luís. O passeio que a gente vai fazer. Gente, isso aqui tá muito Titanic. Eu sei esse lago à noite. Mãe, eu acho que se... Pra cima. É pra virar pra esquerda e pra baixo pra direita. Acho que é isso. Peraí que eu tô falando dele reto. Agora vai, tá? Gente... Pra... Direito. 11h10 da noite. E a gente tá aqui numa gigafó. Andando de pedalinho. Matando a saudade. Quer dizer, depois a gente vai dar plena decoração de Natal, tá? Muito mapa, gente. Olha que delícia. Que bom. Nunca tinha andado... Nunca tinha andado à noite. É muito gostoso. Muito gostoso do meu. Parece que sim, eu ia fazer esse vídeo vestido, né? Mas... Ninguém vai ver, né? Tá bom. A visão que você tem andando no pedalinho, gente. É muito legal. Super recomendamos o passeio. Pra você que mora em Londrina. Pra você que não mora e veio conhecer a cidade. Visitar os parentes no Natal. Pra você que não ver o bichinho. Olha aí, gente. Tá gravando aqui, né? Tá gravando aqui. Tá gravando aqui. Tá gravando aqui. Dá vontade de tirar uma foto aqui, ó. Esse negocinho azul com esse bichinho. Olha aqui. Nós está na caravela. Eu estou dirigindo. Já pode não ter cheirado a carteira de carro, mas a caravela é tipo... É isso aí, galera. Carteira de carro e de moto lá não tira mais da caravela. Como é que vira que o trem liga? Como é que vira que o trem liga? Não vai bater na árvore? Caralho. Calma aí que eu estou virando. Se estiver batendo na árvore. Deu, deu. Desviamos. Aqui é piloto de fuga, hein? Desviamos da árvore, hein? Piloto de caravela. Parece que nós acabamos com a alegria do Londrina inteiro. Não. Não mesmo. Vai sonhando. Vou aproveitar meus dezão. Gente, ó. Passeio muito top. Dezão, hein? Olha isso aqui, que lindo, gente. Opa. É só meu celular focar, né? Não tá focando, miga. A blogueirinha. Assim, não dá pra ver mais ou menos. Ah, não tão indo pra academia, mas o exercício aqui tá bom, né? Uhum. Mas olha que lindo, todas as caras. Sim, ó. Eu que estou dirigindo, né? Abilitada já em caravela. Ah, abilitada em caravela. Nós é! Quando você gosta de rosa, vai tentar passar perto do enfeite rosa. Com a amiga cantando de fundo. Gente, que linda. Estão tentando chegar no rosinha. Que lindo. Sim. Tá parecendo mais ou menos. Quer arrumar? Como é que tá dando pra ver? Olha, gente. Chegando mais perto, tá dando pra ver melhor. Em peitinha rosa. É a base. Olha que lindo. Isso aqui é uma flor, não é? É. Acho que é. Tipo uma flor. Dá pra ver o povo passando aqui. Oi, gente. Nossa, gente. A criança vai gritando aqui atrás que vai bater. Não sabe que nós é piloto de fuga? É piloto de fuga. Pelo menos em caravela nós entende. Já carro, não é muita coisa, não. Não, né? Carro, moto não é o nosso corte. A gente só é passageira, a gente vai bem. E agora tudozinho. E... Vamos lá, né? Continue a navegar. Continue a navegar. Continue a navegar. Ai, ai. Que que eu faço isso, cara? Eu adoro passar vergonha na internet. Vou filmar um papelãozinho dando tchau. Ai! Ai, de novo. Ia ficar perfeito. Sobrevivemos. Amém. Filoto de fuga. Agora a gente vai tirar foto do letreirinho aqui, ó. Eu amo uma praça no lago Londrina. É novo também. Eu amei a ideia. Vocês acharam que eu não ia filmar esse letreiro hoje, mas tá muito enganado? Eu amo Londrina. Olha, agora eu amo Natal e Londrina. Vou beber água. Eis que a gente mora em Londrina. Vai tristar na própria cidade. Ah, não. A gente mora também. Pode ficar à vontade. Obrigada. Não mora também. Não mora também. Olha o que toque. Olha o que toque. Que coisinha mais linda. Olha o que toque. A gente subiu no ônibus turístico pra ver a cidade da Citi, né? Uhul! Galera! Uhul! Olha o que toque de olho, hein? Uhul! Olha o que toque de olho, hein? E aí? Aegirão! É verdadeira ele! Estou lá pra cá, né? Eu teleportar aqui meu lobo. T Naw. O que é isso? 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 O que é isso?